Alô minha gente, firmeza, é, voltamos ao velho record pra falar e tal, então você deve se perguntar, uau Pedro vai ser o que hoje? Vai ser uma das coisas mais polêmicas do que eu vou fazer, que no caso é reagir a design de OC, eu não sei se vai ter menos de 10 minutos ou mais, mas enfim, esse vai ser o vídeo nessa queridíssima volta e, né, bora reagir a algumas OC's. Se quiser mandar os OC's, de vocês, eu não tô falando de mandar o link dos, os códigos das OC's não, link de vídeo ou imagem onde aparecem os OC's pra eu reagir, pode falar que eu não me importo, isso também vai ser pro pessoal do Discord, que se mandar os OC's antigas ou qualquer outro OC's eu posso falar, eles vão falar, ah Pedro vai ter o código das OC's nesse vídeo? Não, eles vão falar, é porque, simples minha gente, primeiro, as OC's não são minhas, isso já é fato, Vato, ou seja, eu já tô expondo elas, porque elas não são minhas e eu vou tá reagindo a vocês, eu vou tá praticamente falando sobre elas, se eu por aqui botar o código das OC's sem a permissão dos criadores, né, mas se bem que eu tô fazendo, enfim, mas vocês entenderam de que eu chegar, então, não, eu não vou disponibilizar os OC's com código, mas uma coisa que tem, uma coisa que foi bem difícil de achar, foi pelo menos, alguns sem código, eu só achei um sem código, eu acho que no nível 100, depois de 100 com código, enfim, de qualquer jeito, eu já tô pulando demais isso daqui, né, cara, que um minuto e meio, nossa senhora, eu sou péssimo, então, bora lá, o que eu posso dizer sobre esse design? Bem, o que eu posso falar? Ficou meio simples, não ficou totalmente simples e tal, mas ficou meio simples, uma coisa que eu não entendo, é porque agora o pessoal tá com essa fixação de virar fã, e tipo, botar esses, essas orelhinhas, caldo e tal, Ah, o outfit, não, as roupas da OC's ficaram boas, mas, do resto, o personagem ficou meio simples, isso aí, todo gato já tem isso, todo gato já deve ter tido isso, eu não, porque eu nunca boto essa merda no meu gato, mas, enfim, bem, o que eu posso falar? Bom, ser simples, espero que a pessoa trabalhe mais, enfim, eu nunca gostei dessa sobrancelha, eu boto isso algumas vezes em criança, mas nunca gostei muito dessa sobrancelha, não. Ah, as OC's emo, ah, o tempo que essas OC's mais fizeram sucesso, eu acho que eu já tive uma OC dessa, não sei, mas, enfim, ah, tá, eu sei, eu tô zoando porque eu não amo a OC emo, mas é realmente péssimo, então, vamos ver sobre esse bicho, simples, é, clichê, é sério, eu não vou falar cringe, porque eu odeio essa palavra, todo mundo que vê meu canal sabe que essa palavra é o que eu mais detesto do meu canal, enfim, o que eu falo sobre esse design é meio clichê, óbvio, e não tem lá grandes coisas, eu tô vendo aqui o tempo pra não consumir demais, bem, é, não posso falar nada, porque é sem criatividade, e é, claro, nós não tínhamos como não ter demônios que não sejam só pra servir pra putaria, porque, geralmente, só tem isso, demônio que só serve pra putaria, Antigamente, os demônios eram conhecidos por centemunios, agora hoje em dia, sempre pra putaria, isso deve, Lúcifer deve tá amando a humanidade depois dessa, ok, o, ah, eu nem falei, minha opinião, é, mesma coisa, não, não gostei muito não, ok, bora lá, sobre a, essa, essa, Fofa, deu a admitir, ficou bem bonitinha, só achei desnecessário esse negócio de demônio, de calda, asa, chifre do demônio, agora o pincel e a sopa, fica não combinando, ficou muito bom, deu a admitir, deu um, 8 de 10, sei lá, ok, ah, cara da sua céu, o que acontece quando eu vejo muitos vídeos de gacha de essas pessoas, não, não são vocês conhecidos, mas, pô, tem alguns que são bastante conhecidos, mas, tão até decepção, mas, enfim, é minha cara de sempre, essa coisa aí, a cara do foda-se, as roupas não são nada criativas, eu não entendo por que é isso daqui, por que tem uma folha na cabeça dela, enfim, próximo, e também por que esses personagens parecem que saíram de algum combate, velho, essa OC, foi bem criativa, devo admitir, é, o chapéuzinho ficou bom, a parte da frente também, a parte de trás, a roupa ficou boa, eu vou dar uns, 8 de 10, essa, gente, eu nunca dou muito a roupa de 10, que não seja muito bom, tem que dar muito bom pra eu fazer, obviamente, vai ser 6 de 10, minha gente, eu não entendo por que muito pessoal faz isso, assim, deixa o pessoal assim, essa eu não entendo, agora os meninos estão praticamente virando isso, é, eu não sei por que, eu sei que vão falar, ah, mas você se transforma assim, mas eu tô pensando em modificar a minha OC o tempo todo, então, ela não fica sempre fixa, eu vou modificar a minha OC ainda e tal, né, enfim, essa, você vai lá, e também, eu não entendo por que o pessoal agora tá começando a botar a meia, como é o nome dessa meia, foda-se, meia aberta, sei lá, essa meia aqui que parece, que bota em pessoa que é stripper, sei lá, eu provavelmente tô generalizando, me desculpe, mas, enfim, eu não posso falar muita coisa não, ai, voltamos aos bons tempos, onde gata só tinha demônios, só que dá a vender, é sério, eu não entendo esse negócio, de onde chegaram que os demônios, gente, demônios é ser ruim e tal, enfim, os únicos demônios que valem a pena conhecer melhor são de sobrenatural, sendo sincero, eu gosto daquela série mais que tudo, tudo, e, bem, aqui temos a velha, o clichê dos carros fazendo pessoal com carros de demônio, com sendo demônio, ou sei lá o porquê, eu nunca entendi isso, tá pra olho com os dedos, tem algum negócio que vai ver com demônio, ok, achei, a roupa, vamo lá, meio simples, mas ficou bom, qualquer outra coisa, o cabelo, daí eu digo, bom, esse negócio da folhinha no cabelo, foi uma boa criatividade, eu nunca teria pensado nisso, é sério, essa eu não tô nem zoando, nunca teria pensado numa coisa dessa, então, de boa, Ah, ela botou também um negocinho aqui, porque eu acho que isso tá aqui, ah não, isso aqui é da, nossa, eu sou meio burro, até hoje não entendo que vocês botam um pessoal com design de fome, eu não sei, porque vocês sempre tem que ter umas orelhinhas, uma calda e tal, eu não entendo isso, eu acho meio forçado a barra, não sei porquê, e porque ela tem que vestir preto, 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 gente, nada contra a cor, não, daqui a pouco eu vou me transformar no Miguel O'Hara, criticando mais morais por causa da cor dele, vocês veem que não faz muito sentido, né, porque Miguel, se ele tivesse nos Estados Unidos, ele também seria criticado, ah, é latino, afinal, Miguel o que, mexicano, sei lá, ou espanhol, não tenho nem ideia, então, bora lá, me, pra, praticamente, eu achei meio ruim, então, praticamente, eu vou dar, acho que uns 4 e 6, 4 ou 6 de 10, enfim, ficou bem ruim. Obviamente, teremos que ter esses designs, porque, praticamente, esse design fica viralizando, dando e tal, olha, gente, nada contra as mulheres, muito pelo contrário, eu respeito bastante as mulheres, sendo sincero, eu respeito, inclusive, minha mãe é policial, eu acho que eu devo ter, devo todo o respeito, devo ter todo o respeito a vocês por causa da minha mãe, porque, sendo sincero, aquilo lá é mulher de respeito, e isso é fato. Mas, no entanto, porque as mulheres estão começando a se vestir assim, mas quando é dia de sol, tipo, calor do caralho, velho, pra que? Porque, nunca entendi isso, a gente que tá botando aquelas roupas que, praticamente, parece que stripper usa e tal, gente, eu sei que tô me generalizando e tal, me desculpem, mas, é, não é assim, essa é a minha visão. Se por acaso fosse no Twitter, provavelmente seria cancelar o de tanta barba feia, coisa que eu falo, provavelmente seria, isso é fato. Eu falo no YouTube porque eu não ativo a humanização, obviamente, porque senão o meu canal ia pra vala, e porque dá pra me falar um pouco abertamente aqui, porque algumas vezes não dá, então, praticamente, se você não ficar uma boa, se eu vou dar um 3, enfim. Se algum amigo meu se sentiu ofendido com isso, tá criticando a você, gente, tô criticando a você isso daí, eu nunca criticaria muito a você de amigo, não. A não ser que ele fizesse de proposta a você e ele não se importasse, eu ia criticar bastante. Tipo assim, uma ou ser feia, assim, que algumas pessoas nem tem criatividade ou tem esforço pra fazer uma, ser boa, entendeu? Então, praticamente é isso. Então, bora pra lá. Ah, esse aqui, quando eu fui baixar, eu fiquei puto da vida, então... Ah, quanto tempo? Tá bom. Dem, meu demônio, humano. Eu quero saber. Onde que um demônio vira humano? Existe meio demônio e meio humano. Tipo, não faz sentido nenhum. Bom, tudo bem que tem aquele negócio, ah, gente, Cristo, aquelas coisas nasci na tabarrinha, assim, mas nunca foi comprovado nesse negócio. O único demônio que eu conheço em isso que era humano e virou demônio foi o Crowley de Sobrenatural, aquele babaca do caralho. Cara, mas enfim, mas não tem nada. Isso não faz o mínimo sentido. E outra, quero saber, por que o demônio tem olho rosa? Isso não faz o nosso sentido. Eu também não vou generalizar aquilo que o demônio tem que ser, tem que ter olho vermelho, chifrinho, carro, dasinhas e o tridente. Não, mas gente, o demônio, o demônio deve ser muito pior que isso. A gente fala inferno, 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 mas a gente mal sabe como é realmente o inferno de verdade. Então, praticamente isso. E, obviamente, ele tem que ser baitola. Meu Deus, eu vou ser cancelado um dia pra essas palavras, hein? Quando eu for julgado, provavelmente minhas palavras vão estar incluídas nessas ações. Enfim, ele é baitola, essa é a sua forma, enfim. Olha, vou ser sincero, o conceito até que é bom, mas eu não vou achar muita coisa, não. Então, eu vou te dar no mínimo um certo pra ter tentado. A roupa ficou meio meh, enfim, mas é só isso. Se alguém quiser que eu faça esse vídeo de novo, é só falar. Falta dois vídeos pra eu fazer, um que será um pedido meu e o outro que será praticamente uma versão minha de eu voltando a fazer os dois vídeos longos. Só que versão eu, Megatron e amigos meus sendo os Starscream e os humanos sendo os inscritos. É praticamente isso. Acho que você já sabe de qual parte eu tô falando, enfim. Espero que tenham gostado. Galera, se quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo, é só escrever nos comentários, mandar link de imagens e vídeos que são feitos pra casa. Mas é pra eu reagir. É isso, minha gente. Falou e fui. Tchau, galera.